Música Vocês podem sair do bando, dá só pra lembrar De uma festa inteira que você está ouvindo Música Em família estamos aqui Atirando o amor de Jesus Em sua cruz um dia a orar E a cantar conosco essa canção A alegria de vê-lo aqui O saporte do meu coração Sinto amor que nos unida Nesse aberto de mão Em família estamos aqui Atirando o amor de Jesus Em sua cruz um dia a orar E a cantar conosco essa canção A alegria de vê-lo aqui O saporte do meu coração Sinto amor que nos unida Nesse aberto de mão 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 Amém Amém